Bom, nós vamos dar início, então, à nossa segunda mesa com um tema que é absolutamente relevante, que é a questão da preservação da vida marinha, biodiversidade da biota marinha, também, num quadro em que nós estamos praticamente a caminho de uma grande extinção em massa. Nós temos problemas como a questão da sobrepesca, de bycatch, de ghost gear, todas as técnicas inadequadas de pesca, consumo irresponsável, espécies invasoras, ou seja, é um panorama bastante preocupante que está sendo tratado mundialmente no sentido de deter esse processo. Para falar sobre esse tema, nós convidamos, então, a Cíntia Miage, que é doutora em Oceanografia Biológica pela USP e fundadora da Aliança Brasileira pela Pesca Sustentável. É uma entidade razoavelmente recente, Cíntia, ligada ao Seafood Watch do Aquário de Monterrey, da Califórnia. Convidamos o Marcelo Kitahara, que é também oceanógrafo, doutor em Biologia Molecular pela James Cook University, professor da Unifesp. E a Letícia Reis Carvalho, que é mestranda, era mestranda, agora já é mestre. Já faz algum tempo. Em desenvolvimento suscetável pela UNB e diretora de qualidade ambiental do MMA, do Ministério do Ambiente. Bom, pela hora, acho que falo primeiro a Cíntia, continua o nosso esquema de 20 minutos para cada um, e depois nós teremos espaço para perguntas. Cíntia, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, agradecer a Científica América, através do Alfredo, a USP, através do professor Turra, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. A questão da pesca não é a minha formação inicial, eu sou mestre e doutora pelo IAUSP, na Universidade de Biológica, mas os caminhos profissionais me levaram a outras perspectivas, outras ações, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre consumo responsável de pescado. Então, a gente tem esse panorama geral, eu vou apresentar alguns poucos dados, não vou me deter a eles, é um panorama bastante complexo, complicado e difícil de ser tratado, mas eu vou querer discutir um pouquinho mais do que são as ações possíveis para o cidadão comum. Como é que nós, no nosso cotidiano, podemos contribuir para deter essa extinção em massa que o Alfredo se refere, tá bom? Então, quais seriam as estratégias para uma pesca sustentável? Os dados mostram que a questão da sobrepesca, ou seja, os estoques que estão sendo explorados além do limite da capacidade de repor biomassa, já predominam nos oceanos. Então, a gente vê na mídia, bastante divulgado, essas figuras em que mostra o passado, o hoje e o futuro. Houve até alguns dados de projeções catastróficas que em 2048 se extinguiriam todas as possibilidades de pesca comercial no mundo. Então, é a realidade que a gente enfrenta, confronta e qual será o futuro dessa realidade. Então, a gente coloca essa projeção, esse é o anuário da FAO, que reúne dados de todas as pescarias mundiais, que mostram a cada ano a progressão no número de... Deixa eu ver aqui, onde é que é o apontador? De estoques sobreexplotados no conjunto de todos os estoques explorados no mundo. Então, o que a gente vê aqui é que com o passar do tempo, há o aumento, lógico, dos estoques sobreexplorados, e aqueles que ainda teriam possibilidade de aumento de produção estão declinando ao longo do tempo. No cenário mundial, as capturas de pescado selvagem estagnaram a partir da década de 90. A gente tem os dados da FAO e qualquer outro dos dados, eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Desde a década de 90, a gente não tem nenhuma alteração significativa no volume de pescado extraído dos oceanos. Em compensação, a aquicultura, a partir desse mesmo período, teve um crescimento abrupto exponencial, representado aqui principalmente pela aquicultura continental na Ásia, especificamente na China. E há uma projeção aqui, não dá para ler talvez aqui, em 2030, que 62% do pescado produzido para alimentação humana virá da aquicultura. Tem alguns cenões sempre nessa interpretação de dados. Isso aqui é o que vocês vão ver sempre na mídia, e os dados simplificados para o cidadão comum. Mas nessa captura selvagem aqui dos oceanos, tem um problema grande, porque boa parte desse pescado aqui é representado por espécies pelágicas, que são pescadas para virarem ração. Ração e alimento exatamente para essas espécies cultivadas. Então a gente tem uma sobreposição aí de proteína animal que é capturada, retirada dos oceanos, mas não vai para a alimentação humana. A mesma situação para o Brasil. Só que aqui é mais triste, porque a gente não tem dados desde 2011. Então a gente viu na sessão anterior várias iniciativas do governo federal em relação ao gerenciamento costeiro. A pesca, por outro lado, tem uma situação, digamos, calamitosa, trágica, desastrosa, desde 2011. Não há dados consolidados pelo governo federal, na verdade desde 2008. Já são 10 anos de falta de dados. Esses dados, os últimos publicados aqui, 2010, 2011, eles foram baseados em projeções de dados anteriores a esse período. Mas a tendência no Brasil também era a estagnação dos dados de pesca aqui e o crescimento da aquicultura. Então o crescimento na produção de pescado brasileiro é representado quase que exclusivamente pelo crescimento na aquicultura. Esse aqui é um dado de uma revista, a Cifur Brasil, que faz um anuário bem significativo. Ele recolhe dados na indústria. Então, não havendo dados oficiais do governo, não havendo dados palpáveis para que a gente apresente resultados, eles vão buscar dados na indústria. Então aqui a gente tem uma projeção até 2016 de como caminhava a pesca continental, a pesca marinha, a aquicultura continental, que é essa que cresce também. Principalmente aqui a gente tem um incremento bastante grande em relação à tilápia produzida no estado de São Paulo e aos peixes amazônicos. Por outro lado, o estado de São Paulo é o único que mantém a estatística pesqueira desde a década de 50. Aquele cenário do governo federal de falta de dados, ele tem uma ilha de prosperidade, digamos assim, que é o estado de São Paulo, que hoje mantém esses dados da coleta estatística pesqueira por conta da demanda do programa de monitoramento ambiental, programa de monitoramento da atividade pesqueira, bancado pelos recursos da Petrobras. A exploração do pré-sal na Bacia de Santos mantém esses programas. E os dados do Instituto de Pesca são abertos, vocês podem fazer uma consulta a eles, um banco de dados público e aberto à consulta. Mas como o Santos de Casa não faz milagre, eu não consegui ter tempo para atualizar esses dados aqui. Então aqui está até 2014, mas tem dados disponíveis até 2017. Está tão consolidado já os dados estatísticos de 2017. Enquanto aqueles dados do governo federal mostravam aquela subidinha aqui, até uma estagnação, um pouquinho de produção aqui em 2011, que foram os últimos anos das estatísticas federais, o estado de São Paulo mostra um declínio acentuado a partir dos anos 90. Essa aqui é a produção dos pescados mais capturados. Só para ter uma noção, 25% do desembarque efetuado no estado de São Paulo é representado pela sardinha verdadeira. Esses são os dados do anuário estatístico da CIFU do Brasil da produção da série histórica da sardinha no Brasil. Esse aqui é o ano de 2016. Quem acompanhou as notícias pela imprensa, 2017 e 2018 foram um desastre total. A gente parou de enlatar a sardinha. Primeiro a gente importava a sardinha para enlatar no Brasil, depois a gente parou até as fábricas de enlatamento de sardinha no sul do país. Então, os dados de pesca extrativa tendem a diminuir ao longo do tempo. A gente tem que diminuir a pressão sobre a pesca selvagem e a tendência é aumentar a agricultura. Esse aqui é um cenário da necessidade de produção de alimento para manter a segurança alimentar do planeta. A gente está falando de 3 bilhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas que dependem da proteína de origem do pescado para a sua sobrevivência. Então, do ponto de vista global, há uma necessidade grande de que se acelerem esse crescimento da agricultura para atender essa demanda global. Ainda assim, nessa projeção para 2030, há um déficit de 46 milhões de toneladas em relação ao que é demandado pela população. Aqui está o crescimento populacional esperado. E aqui, esse déficit ainda de produção de proteína para o consumo. Então, a agricultura é uma atividade de baixo impacto ambiental e é a solução para os nossos problemas. Por algum tempo, eu ouvi isso várias vezes de muitas pessoas. Esse aqui é o estado da arte da agricultura, um cultivo multitrófico integrado em que você tem vários organismos ao mesmo tempo sendo cultivados, desde os produtores primários, as algas, os peixes, aqui alguns filtradores, associados a uma comunidade bem tônica de depositívoros num ambiente controlado em que eu controlo a entrada de ração, as saídas de dejetos, pelotas fecais e tudo mais. Esse aqui é um panorama do estado da arte da agricultura. É isso que a gente vê por aí? Não. Infelizmente, muito longe disso. Hoje, a agricultura representa muito mais um risco ambiental do que uma promessa de alimento para o ser humano. Então, a gente tem aqui uma figura que representa os vários riscos. Eu só listei uns poucos aqui. Mas a gente tem a questão da sustentabilidade ameaçada pela alimentação à base de outros pescados. Então, se eu consumo um salmão, que é um peixe carnívoro alimentado com ração à base da carne de pescados selvagens, eu estou retirando do oceano numa taxa de conversão talvez até de 10 quilos para 1 a proteína animal. Eu poderia estar pescando esse peixe, esses 10 quilos e aproveitando para a alimentação humana. Eu estou alimentando o salmão para que ele produza 1 quilo do nosso sushi sashimi. A questão da introdução de espécies exóticas, a própria tilápia que a gente está falando tanto não é uma espécie nativa. Tudo isso pode trazer novas doenças e parasitas. Há um uso excessivo e comprovado de antibióticos, hormônios, pigmentos e vitaminas que causam um problema grande aqui de excesso de matéria orgânica. As zonas mortas costeiras em grande parte estão concentradas nas áreas onde há aquicultura intensiva. Além do uso absurdo do meu ponto de vista de herbicida para evitar o acúmulo e o entupimento das redes e até de pesticidas para retirada de parasitas externos. Então o que temos como promessa de solução para a questão da produção de pescado no mundo demanda é muita atenção. Isso aqui sem falar nas áreas de manguezal ocupadas por tanques de cultivo de camarão marinho. A gente nem vai entrar nesse mérito porque senão a gente vai ficar aqui falando. Então qual que é a realidade que a gente tem que confrontar? Hoje o salmão chileno o salmão proveniente de aquicultura chilena é o pescado disparadamente mais consumido no Brasil. Certo? Concordam? Todo mundo que vai e pega um menu do restaurante sabe que o brasileiro tem uma o brasileiro não o mundo todo tem uma um paladar apropriado ao salmão. Mas será que as pessoas que estão indo ao supermercado e achando que o salmão é uma fonte de ômega 3 super saudável como está lá colocado nas páginas da revista semanal dele é produzido de uma forma não sustentável e tão agressiva ao meio ambiente? Provavelmente não. Além de todas essas questões ambientais a pesca é uma atividade econômica extremamente importante do ponto de vista global e tem sido foco de atenção de vários eventos então existe já o Summit Mundial promovido pela revista The Economist onde são discutidas as questões relacionadas ao aproveitamento dos recursos marinhos. essa publicação aqui do Banco Mundial essa aqui já é a segunda edição fala nos bilhões de dólares que são desperdiçados quando a gente não aproveita de forma sustentável esses recursos que a natureza nos provê então além da perda relacionada ao uso não sustentável além dos limites sustentáveis a gente tem um desperdício absurdo de pescado dependendo da arte de pesca aplicada então o arrasto de camarão traz 20% em peso de camarão e 80% de outros pescados que são simplesmente jogados fora e não aproveitados além dos danos da captura acidental de mamíferos marinhos aves e tartarugas então os economistas do ponto de vista dos economistas a gente está num momento crucial de fazer nossas escolhas ou continuamos explorando os recursos naturais da forma tradicional a usual que eles chamam aqui ou tomamos a frente e passamos a enfrentar esse problema e tratar a pesca como um negócio rentável que pode trazer um aumento ao longo do tempo aqui as projeções me desculpem aí os economistas mas são projeções de economistas não de biólogos oceanógrafos de aumento aqui do rendimento econômico vários estudos mostram que quando a gente diminui a pressão sobre um estoque sobre explotado a possibilidade de recuperação e aproveitamento econômico são bastante grandes então existem várias questões relacionadas com a pescaria sustentável então aqui tem uma figura que resume um pouquinho do que pode acontecer se a gente mudar essa postura em relação a pesca como seria o impacto sobre o bycatch como seria o impacto sobre as pessoas sobre a economia e quais as possibilidades de real aumento da produção pesqueira então resumindo existe também um documento do do fórum mundial que fala de um roadmap né de sustainable fisheries então a gente poderia ter 23% mais de alimento por ano 315% a mais de lucro por ano e 112% eles acreditam que o manejo sustentável das pescarias poderia promover a recuperação de 100% dos estoques mas a grande questão que que eu me colocava e me coloco ainda é como é que a gente faz para mudar isso com tanta informação com tanta notícia ruim o que é que cada um de nós pode fazer cotidianamente então a pergunta feita para o consumidor para a pessoa comum é o que que eu devo comer o que que eu devo pôr no meu prato o que que deve sair dos oceanos ou da agricultura que merece estar no meu prato então existe uma profusão de guias de consumo né se vocês fizerem uma busca existem várias modalidades e o seafood watch do aquário de monte hay bay é um programa que existe há cerca de 19 já está quase chegando nos 20 anos baseado nesses pequenos guias de bolso em que ele classifica o pescado em bom apetite evite e não consuma então ele já distribuiu 57 milhões de guias eles produzem 7 guias a cada 6 meses são 7 guias diferentes para as diversas regiões inclusive água doce nos Estados Unidos e eles trabalham com parceiros de negócios são mais de 11.700 parceiros de negócios só nos Estados Unidos então em 2008 num projeto interdisciplinar com meus alunos lá em Santos a gente resolveu fazer um guia de recomendação de pescado em 2008 e a gente percebeu o impacto que tinha esse guia na realidade local houve uma demanda muito grande pela informação as pessoas queriam essa informação as pessoas precisavam dessa informação e não sabiam onde buscar então a gente recebeu uma demanda enorme de reprodução desse guia este aqui é a versão atualizada em 2014 resultado de um programa que foi o projeto pescador amigo bancado pelo programa socioambiental da Petrobras em parceria com o Biopesc Unimonte que a gente criou reproduziu as três orientações de consumo e listou as espécies que o consumidor deveria efetivamente comprar não deveria comprar com muita frequência e que deveria evitar de toda forma os critérios do Seafood Watch para determinar quem são aqueles pescados existem critérios para pesca extrativa e existem critérios para aquicultura veja que existem muito mais critérios definidos para aquicultura do que para pesca extrativa além desses existem versões betas que incluem direitos humanos e pegada de carbono então a partir da necessidade de fazer o guia brasileiro nós promovemos um seminário esse seminário foi feito em 2015 lá em Santos com recursos do Seafood Watch e nós reunimos essa profusão de instituições desde pesquisa universidades ONGs indústria pela primeira vez para discutir a questão da recomendação como é que a gente poderia construir um instrumento de recomendação para o consumidor comum o consumidor cidadão comum além disso o Seafood Watch buscou também outras parcerias internacionais e hoje há uma aliança global que reúne 14 organizações das quais 9 aqui está faltando a WWF que já entrou que faz recomendação então todas essas instituições tem aqui os padrões de recomendação algumas se baseiam só no que você deve consumir não fala para você não fala para você o que você não deve consumir e outras criam mais categorias de recomendação esse grupo de instituições está trabalhando em conjunto há 3 anos para definir os critérios mínimos viáveis para essas realidades então o Seafood Watch está nos Estados Unidos onde é feito todo o levantamento estatístico da dinâmica pesqueira agora outros países aqui Mar Viva da Costa Rica a gente tem déficit de dados exatamente como o Brasil então o que o consumidor demanda essa pesquisa que foi encomendada pela MC é uma certificadora a maior certificadora de pescado no mundo e que entrevistou 9 mil um pouco mais de 9 mil compradores regulares de pescado é óbvio que em países desenvolvidos então Austrália Canadá Dinamarca França Finlândia Alemanha Japão Holanda Polônia Singapura Espanha Suécia Suíça Reino Unido Estados Unidos estão longe da nossa realidade mas os resultados deles são bastante animadores no que diz respeito a conscientização do consumidor então 9 em cada 10 acredita que a sustentabilidade é importante acredita que os supermercados devam indicar e informar quais são esses pescados sustentáveis assim como os cardápios de restaurante devem indicar aquilo que ele está servindo concorda que ao comprar pescado sustentável ele está ajudando na recuperação e confiam mais nas marcas que fazem essa recomendação que passam essa informação aí vou rapidinho então aqui eu trouxe algum exemplo esse aqui é o material do Carrefour na Europa né é suportado pela então da MSC a WWF como é que é a gôndola de pescado sustentável então aqui eles têm também uma uma identificação do selo da certificação qual é o pescado que é certificado qual na verdade aqui eu não sei se eles vendem o que não é certificado opa faltou bom tinha um do Walmart Walmart não desculpa a Whole Foods tem um compromisso público de nunca vender pescado não sustentável e aí aquele grupo de instituições definiu então a criação da Aliança Brasileira que tem como missão começar a fazer esse trabalho de mercado trabalhar no fornecimento do mercado para mudar a atitude do consumidor então a gente fez no ano passado o primeiro fórum da cadeia de pescados de uma instituição não é propaganda tá gente aqui é a primeira iniciativa alguém falou aqui que a gente precisava mobilizar a iniciativa privada o Carrefour é o maior distribuidor de alimento do Brasil ninguém vende mais alimento do que a cadeia do Carrefour no Brasil e eles estão interessados em assumir um compromisso público em relação ao pescado vendido eles chamaram todos os fornecedores nesse evento para explicar para eles o que era a sustentabilidade do pescado o que é a recomendação do Seafood Watch e o que significaria para eles as vendas a partir do momento que o Carrefour assumisse esse compromisso público então a gente também faz alguns eventos para sensibilização do público eventos sustentáveis aqui a folha de bananeira todo um esse aqui é um museu de pesca lá em Santos então alguns chefes parceiros formadores de opinião que tem levado a informação para o público então eles também representam aqui os restaurantes que hoje indicam nos seus cardápios os pescados sustentáveis esse aqui é um salmão de cultivo no Chile mas um diferenciado a gente traz para mostrar que existem possibilidades positivas existem bons exemplos e é isso o tempo é curto eu podia ficar aqui falando hora para vocês mas se vocês quiserem mais informações tudo o que vocês quiserem das nossas ações aquilo que a gente tem feito está aqui meu e-mail não sei se dá para ver é bem simples é meu nome arroba gmail a gente então trabalha com eventos anuais da Aliança Brasileira pela Peça Sustentável o próximo seminário que a gente está organizando é agora no dia 24 de julho no auditório da Unibis Cultural depois vou pedir para vocês se vocês puderem divulgar para a lista de inscritos e é isso bom dando sequência então vamos ouvir o Marcelo que vai abordar um outro fator de estresse que são as espécies invasoras bom dia a todos antes de começar eu gostaria de agradecer imensamente o convite da Científica América e do professor Alexander Turra é um prazer estar aqui e dividir um pouquinho do que eu venho aprendendo sobre as invasões marinhas que vem ocorrendo aqui na nossa costa bom eu mudei um pouquinho o título de estratégias para uma coisa mais genérica então globalização marinha espécies marinhas invasoras no mundo azul brasileiro bom essa palestra então é dividida em quatro tópicos com definições e conceitos gerais mecanismos de introdução no ambiente marinho panorama na Amazônia azul brasileira e um estudo de caso que eu vou me aprofundar um pouco mais que são os corais sol bom antes de a gente começar na verdade a falar sobre espécies invasoras a gente tem que entender alguns conceitos básicos que já foram levantados pela mesa anterior mas espécies nativas exóticas e criptogênicas bom espécie nativa é aquela que ocorre e está restrita a um local que a evolução fez com que ela habitasse a espécie exótica não ela está num local onde ela não deveria estar ocorrendo e a criptogênica são as espécies que a gente não tem a informação para saber se elas são nativas ou se elas são exóticas bom dentro das categorias das espécies exóticas a gente tem quatro principais então são as contidas são aquelas que são utilizadas para fins científicos para agricultura elas não ocorrem no ambiente natural então elas ocorrem em aquários em outros locais mas não no ambiente natural as detectadas em ambientes naturais com pouca informação então a espécie ela foi detectada no ambiente mas a gente não tem muito mais informação do que isso e não sabe nem se o ciclo dela de vida é fechado nesse novo ambiente as espécies já estabelecidas são aquelas que foram observadas no ambiente natural e elas já conseguem fechar o seu ciclo de vida nesse novo ambiente e por fim as espécies invasoras que é onde reside o maior problema bom espécies invasoras elas são espécies exóticas já estabelecidas que já causam impactos no ambiente tanto na parte física e química como também na parte biológica para a gente ter uma ideia do problema as espécies invasoras são atualmente consideradas a segunda maior causa de perda de biodiversidade conhecida ela está atrás apenas da degradação ambiental entre elas já bastante comentado aqui mudanças climáticas também uma vez detectada a espécie invasora eu acho que a mobilização política acadêmica e civil de forma geral ela tem que ser muito rápida por quê? porque precisa ser iniciado um processo de espionagem a gente precisa começar a entender essa espécie e tentar entender todas as nuances e como ela vai interagir nesse novo ambiente que ela está sendo encontrada e para a gente ter uma ideia também se o foco de algumas pessoas não é o problema ambiental as espécies invasoras causam por ano um prejuízo de até 300 bilhões de dólares em nível global isso obviamente incluindo espécies invasoras terrestres e as marinhas e lembrando e levando em consideração que a gente tem muito mais conhecimento das espécies invasoras terrestres como eu costumo dizer para muitos dos parceiros que eu trabalho a gente mergulha junto a gente conhece praticamente conhece 0,1% da diversidade real dos nossos oceanos é muito existe um hiato muito grande bom como essas espécies são transportadas a gente já viu que elas podem ser transportadas naturalmente mas é cada vez maior o número de embarcações atividades antrópicas que influenciam diretamente no transporte dessas espécies então aqui listando algumas e provavelmente as principais embarcações de grande porte dando destaque aqui água de lastro incrustação em navios de pequeno e médio e grande porte e também em plataformas de óleo e gás lixo o lixo ele serve como um vetor e também atividades de aquariofilia atividades de pesquisa e outras dedicadas à ciência para a gente ter uma ideia essa aqui é uma imagem das rotas de todas as rotas de todos os navios de grande porte no ano de 2012 também e o que é interessante é ver que não é preciso a gente delinear o mapa as próprias rotas já fizeram o delineamento de todos os continentes isso demonstra também a quantidade de grandes navios que estão a todo dia se transportando materiais nos oceanos bom no Brasil no Brasil existem hoje atualmente o conhecimento de 42 espécies invasoras 197 criptogênicas a grande maioria registrada em ambiente terrestre marinho a gente tem algumas a invasão é silenciosa ela está a par a grande parte da sociedade ela está a par dessa invasão a gente não vê mas ela está ocorrendo de maneira bastante agressiva pra gente ter uma ideia existe alguns alguns planos governamentais em ação no momento levando em consideração alguns invasores terrestres como o caso do javali peixe-leão coral-sol e também mexilão-dourado e agora entrando apenas no ambiente marinho e falando da invasão do coral-sol então a primeira vista é um um organismo bastante fotogênico né então o que que é o coral-sol ele é um coral verdadeiro ou seja ele produz um esqueleto de carbonato de cálcio a gente tem duas espécies a princípio identificadas no Brasil uma proveniente localidade tipo na verdade Bora Bora em Fiji e a outra proveniente das ilhas Galápagos eu destaco que esse coral ele não branqueia tá ele não possui associação simbiótica com dinoflagelados ou com aquelas microalgas que vivem na gastroderme e na endoderme ele é completamente heterotrófico então ele não faz fotossíntese e isso faz com que ele seja capaz de se incrustar em ambientes com luz ou sem luz tá o registro dele é do entre marés até mais de 110 metros de profundidade bom quando e onde o primeiro registro da invasão de coral-sol no Atlântico foi feito na região do Golfo do México e Caribe primeiro registro publicado em 1943 e até 2001 foi proposta toda uma rota de proliferação dessas espécies nessas regiões em 1980 a gente tem o primeiro conhecimento da ocorrência dessas espécies no litoral brasileiro mais especificadamente em plataformas de petróleo então desde então a gente já tem a ocorrência desde Santa Catarina até o Ceará das duas espécies principalmente a da coxínea que ela tem uma distribuição maior e o que é interessante é que CRI de colaboradores eles colocam um paralelo com todas as embarcações relacionadas a extração de óleo e gás e a gente tem exatamente uma correlação na ocorrência de substrato natural e na ocorrência de substrato artificial em 2013 também um grupo de pesquisadores publicou uma modelagem preditiva já temos o coral sol a ocorrência dele na área invadida já é grande só que provavelmente a sua distribuição pode aumentar ainda mais aqui indicada em vermelho que são as áreas com grande potencial para serem invadidas ainda e lembrando que a invasão do coral sol no Brasil ela não é contínua ainda ela é formada de grandes focos de invasão mas de forma descontínua como toda boa espécie invasora o coral sol tem alguns atributos biológicos que faz com que o sucesso da sua invasão seja tão grande e aqui eu vou expor alguns deles que entra naquele plano de espionagem que eu falei para vocês no início da palestra que a gente tem que entender para também almejar a controlar essa espécie no ambiente natural então o primeiro é o grande poder de regeneração então não é incomum a gente chegar num ambiente em que ele está invadido por coral sol e ver algumas colônias quebradas e já regeneradas outro fato que me chamou muito a atenção foi uma vez que eu vi algumas colônias quebradas a gente não sabe o que está quebrando essas colônias ainda e vários desses fragmentos no fundo e cada um desse fragmento que mesmo sem boca ou sem tentáculo ou seja é só esqueleto e um tecido ele vai para o fundo do mar ele vira um pólipo então a gente fez esse experimento em laboratório a gente viu que em menos de 30 dias um fragmento de menos de 2 milímetros quadrados ele consegue reorganizar todo o tecido e se tornar um pólipo viável dentro desse tempo e isso também colocando dentro do contexto de temperatura a gente vê que no range de temperatura que as espécies de coral nativa vão estar sofrendo com as mudanças climáticas a regeneração é mais rápida e o coral sol não é afetado uma vez que ele não branqueia em adição além do poder regenerativo o coral sol a gente não tinha o conhecimento de como ele se reproduz então um dos pontos iniciais é quantas larvas ele produz ele libera no ambiente marinho então experimentos também de laboratório a gente isolou diversas colônias e seguiu todo o principal pico de liberação de larvas de diversos indivíduos e a gente viu que a liberação de larva de uma colônia média e uma colônia média eu estou falando aqui mais ou menos de 5 a 10 centímetros de diâmetro ela chega a liberar mais de 3 mil larvas dentre essas 3 mil larvas a grande maioria vai se assentar vai fazer a metamorfose e vai virar uma colônia adulta no ambiente então ele tem um elevado grau de liberação de plânulas ou larvas outra coisa que a gente aprendeu com esse estudo é que ele tem uma estratégia de liberação de larvas que antes da liberação de larva propriamente dita ele libera umas pré-larvas e o que são essas pré-larvas elas são larvas ainda não formadas mas ela é liberada no ambiente e ela se transforma em larva na coluna d'água então isso faz com que a primeira estratégia dele é alcançar outros locais expandir a sua distribuição e depois ele libera a larva já madura isso faz com que ele aumente a sua distribuição naquele ponto de ocorrência ela vai se assentar muito mais rapidamente então aqui seguindo todas as fases de desenvolvimento então desde a larva a uma larva normal ela fazendo a metamorfose e aqui um juvenil já depositando o esqueleto bom em adição a gente não via a liberação de gameta na água então como essas duas espécies reproduzem então através de dados moleculares a gente conseguiu ver que ambas as espécies aqui a coxínia e aqui a tagucensis elas são majoritariamente clonais ou seja a gente está sendo atacado por clone famosa guerra dos clones o que é interessante também ver então aqui só para ilustrar para vocês o círculo interno mostra o genótipo dos espécimes que a gente estudou então para cada população foram estudados mais ou menos 30 indivíduos então a gente tem o mesmo genótipo de Santa Catarina até a Bahia em uma das espécies e o mesmo ocorre no caso da tagucensis e lembrando e aqui indicando que no Ceará aqui em um em um naufrágio a gente tem um evento um outro evento de invasão dessa mesma espécie tagucensis e a gente não tem nenhum compartilhamento genético populacional desse grupo com o restante do Brasil outra coisa que vale a pena eu salientar aqui é que a gente conseguiu amostras das plataformas e outras estruturas relacionadas a extração de petróleo e gás e a gente vê que a diversidade genética dessas estruturas dos corais sóis dessas estruturas é muito maior do que aquela que ocorre na costa ou seja isso nos leva a entender ou a supor que a introdução ela parte dessas estruturas em direção à costa pelo motivo de ter maior diversidade genética na estrutura do que na costa então é o famoso efeito fundador apenas alguns genótipos são capazes então de chegar na costa e suceder a invasão bom alguns bem rapidamente aqui alguns impactos na biota nativa então primeiro diminuição da abundância biomassa e riqueza em locais com 100 a com 100 ocorrência do coral sol com 40 a 60% de coral sol e locais saturados de coral sol em todos esses casos quando a gente tem a saturação de coral sol a gente tem a diminuição de todos esses índices das espécies de invertebrados vagens em locais saturados o que a gente vem observando também é que naturalmente as colônias começam a cair do costão a gente não sabe ainda se é por pressão de colônia a colônia ou se é efeito de um outro invasor um molusco que vive associado ao coral sol e elas começam a se depositar onde no momento era areia substrato inconsolidado e começa a mudar a feição do substrato então a gente está tendo uma mudança de paisagem marinha decorrente de uma invasão e o estudo da biota desse local aqui também mostra claramente para a gente que ela muda uma vez comparada com o que era antes no inconsolidado e depois nesse substrato novo que está sendo formado bom o quanto sabemos então uma busca rápida dos artigos publicados com referência a tubástria e que aparecem no Web of Science mostram para a gente que de 84 a 2016 a gente tem mais ou menos 90 trabalhos publicados isso aqui em grande parte aos esforços seminais do laboratório do professor Crid da UERJ bom e aí a gente começando a entender toda essa parte da biologia e diversos atores até mesmo dentro da comunidade científica interrogam medidas de manejo será que é salutar fazer o manejo o manejo ele vai estar aumentando a distribuição dessa espécie e aí dois pontos que eu quero deixar bem claro para vocês eu particularmente Marcelo sou a favor do manejo eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de um local que nunca foi manejado e queria lembrar vocês ao assistirem o vídeo que cada colônia dessa tem o potencial de liberar mais de 3 mil larvas em um pico reprodutivo então essa filmagem foi feita na Ilha dos Búzios no arquipélago de Ilha Bela cada cada uma dessas bolinhas que vocês estão vendo é uma colônia de coral só a Ilha dos Búzios ela não é uma ilha muito grande agora não me não me não me não recordo o perímetro dela mas como vocês podem ver um local que nunca foi manejado e como ele se encontra no momento ele é monocromático então a gente vê com vasta proliferação nas angulações verticais e negativas e iniciando agora um processo que a gente não via anteriormente nas partes positivas também então a gente está começando a decorar o sol nas regiões positivas dos costões olha de 0 a 14 15 metros nessa ilha e lembrando também que nessa ilha a gente observa aquelas formações de novos substratos decorrente dos esqueletos dos corais sol bom finalizando então toda bioinvasão é grave o que a gente tem que investir é em prevenção pessoal eu acredito tá eu acredito que a gente vai mudar nosso sistema de política e de fiscalização visando cada vez mais a prevenção entretanto uma vez que a bioinvasão já existe ela precisa receber atenção especial de diferentes atores para estabelecimento imediato de monitoramento pesquisa e manejo nessa ordem depende de caso a caso no caso do coral sol elas tem que ocorrer de forma simultânea a invasão já está aí ela já é dramática monitoramento só falando um pouquinho de Alcatraz do arquipélago dos Alcatraz que a gente recebe todo o apoio da equipe do CMB1 e a gente vem fazendo esse monitoramento na verdade eles fazem muito mais esse monitoramento do que a própria academia a gente vem auxiliando com a pesquisa com toda a ajuda que eles provém para a gente a gente está tentando então desenvolver um arcabouço científico para melhorar as técnicas de manejo e o manejo em si a gente auxilia o SMB1 mas eles são verdadeiras inspirações para a gente tempo ruim ventania maremoto o pessoal está lá tentando salvar Alcatraz e a gente também vem auxiliando nesse manejo tentando propor novas técnicas para isso então aqui a gente tem diversas colônias juvenis então recrutas só para demonstrar para vocês que tirar eles de forma manual ou seja um por um e não liberar eles na coluna d'água é bem complicado então a gente está tentando desenvolver um equipamento de sucção então em vez de tirar um por um pegar e colocar dentro de um saco a gente está fazendo a sucção direto para o barco ou para algum outro equipamento dentro mesmo da água então tentando auxiliar nessa medida de manejo bom então e finalizando como eu disse anteriormente prevenção é a melhor opção que a gente tem pessoal uma vez estabelecido monitoramento pesquisa e manejo nada for feito a gente vai ter costões amarelos por um bom tempo bom eu gostaria de agradecer imensamente a unifesp ao centro de biologia marinha da universidade de são paulo submar a uicmbiu a fapesp e o cnpq por toda a ajuda e apoio tanto psicológica como financeira ao trabalho a fundação a fundação ss mata atlântica wf por ter auxiliado também nas expedições alcatraz através do semibiu a ufrj pela grande parceria no estudo desses organismos o BRBio por auxiliares estudantes de doutorado desenvolveram seus trabalhos e a parque estadual marinho da Laje de Santos que a gente está iniciando o trabalho também porque já temos focos de invasão lá também tá bom muito obrigado sem dúvida é uma é uma questão absolutamente preocupante né bom vamos ouvir então agora a Letícia por favor Letícia bom inicialmente queria agradecer em particular a professora Alexandre Turra pelo convite feito ao Ministério do Meio Ambiente e a mim para estar aqui hoje dividindo um pouco do nosso trabalho com essa audiência além de tudo você me criou uma oportunidade de voltar a USP que durante o início da minha vida profissional foi uma espécie de segunda casa em particular o IO eu vejo aqui na audiência vários amigos colegas de trabalho do Ministério do Meio Ambiente e foi realmente especial é especial para mim poder voltar a esse ambiente bom um pouquinho institucionalmente antes de entrar na minha palestra propriamente dito e eu acho que eu vou bagunçar um pouquinho a mesa porque eu acho que vou introduzir aqui um pouco dos temas que Turra e Regis vão retomar no último painel mas eu não poderia perder a oportunidade de sinalizar a relevância disso a relevância desse tema na agenda atual de governança e meio ambiente bom um pouquinho institucionalmente para que vocês entendam da onde eu que sou mocenógrafa de formação colegas de muitos de vocês lá da FURG de enfim outros tempos que eu não vou mencionar quanto para não entregar mas como é que eu como é que eu estou voltando a esse tema e nesse ponto em particular queria elucidar a parceria com o Regis meu colega de ministério e que juntos estamos voltando a conectar os pontos institucionalmente no ministério como o Regis mencionou de dois temas que são que já tiveram melhor performance há tempos atrás que é o aspecto ou a questão da gestão dos oceanos da governança dos oceanos e a poluição marinha e nesse sentido eu chamo a atenção de vocês para esse tema que é um driver é um tema emergente na agenda que é a questão dos microplásticos e que nos leva a uma complexidade muito maior do que a tradicional poluição marinha que dominou a agenda lá na década de 70 voltada para a questão dos derrames de óleo e dos grandes vazamentos de óleo nós estamos agora trabalhando numa perspectiva que traz o espectro do não visível e isso é muito mais complexo de ser endereçado na política pública no ministério do meio ambiente eu trabalho dentro de uma unidade que é a coordenação geral de qualidade ambiental e gestão de resíduos particularmente nós nos preocupamos com as substâncias químicas mas numa abordagem que é extremamente desafiadora e atualmente é objeto da minha paixão nós somos nós buscamos uma regulação primeiro trabalhamos na interface ciência-regulação e nesse sentido eu espero tocar um pouco os corações aqui para que muitos de vocês possam vir a se tornar tomadores de decisão isso já foi mencionado aqui de manhã gestores além de cientistas que já são e sobretudo influenciadores dos governos e da economia para alinhar toda a sociedade nos rumos de um desenvolvimento mais sustentável então nesse sentido no Ministério do Meio Ambiente nós procuramos abordar os aspectos da poluição antes dela ser uma abordagem de fim de tubo antes de nós termos substâncias químicas indesejáveis liberadas para a atmosfera liberadas para a água e solo emitidas para a atmosfera lixiviadas para os rios ou carreadas para os oceanos nesse sentido nós buscamos adotar uma política pública que nos consiga tomar decisões e fazer opções em termos de produção e consumo ajusante dos processos produtivos amontante desculpa upstream dos processos produtivos e não mais uma abordagem de fim de tubo onde a gente considera que o que quer que esteja sendo carreado para as nossas matrizes ambientais e que vai expor a população e a biota a níveis de contaminação que podem desvirtuar toda a lógica do ciclo de vida e de um ecossistema equilibrado que é a garantia constitucional que nós temos no artigo 225 e que é o nosso referencial máximo de atuação dentro do governo nós buscamos trabalhar para adotar regulações inteligentes que permitam melhores opções antes de decidirmos aquilo que vamos produzir disponibilizar no mercado e em última instância consumir bom nesse sentido e nessa pegada buscando fazer quando eu digo interface ciência regulação em outras palavras isso quer dizer quando tecnocratas como eu nos apropriamos do conhecimento que vocês geram para adotar políticas de preferência mais sustentáveis e voltadas ao rumo de uma economia mais equilibrada e justa bom qual é o nexo disso com esse painel que fala sobre desertificação e impactos como eu disse impactos no oceano ou atividades humanas que levem em última instância a uma diminuição da fertilidade dos oceanos e com isso uma série de impactos como já foi mencionado aqui alguns já foram mencionados espécies invasoras sobrepesca eu posso citar óleo e gás atividades tradicionalmente desenvolvidas em ambiente oceânico e além disso o carreamento de substâncias químicas na esfera do invisível para dentro do ambiente oceânico do ambiente marinho e que a partir do seu acúmulo podem comprometer a biodiversidade e a fertilidade dos oceanos bom é com esse nexo que eu trago a questão mais emergente na agenda global hoje acerca de poluição marinha isso nos traz os microplásticos isso sou eu mesma que estou aqui com a passagem e aí eu gostaria de voltar um pouquinho num momento um pouco formador já que a agenda de mudança climática tem vários advogados tem muitos advogados eu vou trazer aqui um pouco da agenda de segurança química que tem menos advogados mas não é um problema menos emergente ou menos urgente do que são as mudanças do clima para os oceanos os poluentes carreados para os oceanos e na atmosfera em todas as outras matrizes ambientais inclusive na água que bebemos e nos produtos que estão revestimentos dessas mesas nossos carros aquilo que sai no ar condicionado enfim coisas que fazem parte do dia a dia saneantes perfumarias cosméticos que nós temos dentro do armário ou aos quais as nossas crianças estão expostas isso sem falar nos pesticidas remediadores e outros que já foram mencionados aqui então essa agenda ela nos traz para um aspecto extremamente urgente um pouco negligenciado na sociedade na agenda global a questão da poluição ela nos coloca desafios imediatos porque o nexo com saúde da população é absolutamente claro e urgente e imediato nós não temos tempo para agir é necessário que as medidas a política pública os governos aqueles que produzem na sociedade tomem medidas urgentes e imediatas na contenção desse problema então a segurança química é sem dúvida um desafio global agora a nossa máxima é vocês em particular como cientistas não tem dúvida disso nosso mundo é composto de substâncias químicas a sociedade moderna contemporânea tem muito do seu bem-estar devido a capacidade de produzir materiais e tornar esses materiais acessíveis a todos a questão é que numa abordagem de fim de tubo a gente só pensa naquilo que a gente produziu disponibilizou para o ambiente ou para o uso da população numa abordagem de fim de tubo quando isso se torna uma emissão uma liberação ou um resíduo e na prática algumas dessas substâncias não deveriam ser disponibilizadas para a sociedade não deveriam ser colocadas no mercado não deveriam compor produtos que estão disponíveis para o nosso consumo porque depois vai se tornar absolutamente impossível controlá-las dentro do sistema isso é exatamente o que acontece com essa nova questão o novo problema dentro da agenda de governança dentro da agenda regulatória que são as microsferas que estão sendo disponibilizadas sobretudo em alguns tipos de produto em particular cosméticos mas não só para dentro dos oceanos e que compõem já um problema tão ou mais grave do que a partícula de lixo visível que muitas vezes é a que mais atrai a atenção dos gestores e os recursos das políticas públicas então nós não negamos em hipótese alguma que adoramos as substâncias químicas mas precisamos adotar uma abordagem de precaução para aquelas que podem impor algum perigo à nossa sociedade ao meio ambiente e à saúde da população nesse sentido nós temos que tomar decisões em relação ao uso dessas substâncias a possibilidade de fabricação não só das substâncias como ingredientes ativos em si mas também numa nova fronteira desafiadora inclusive da própria ciência não só da gestão mas da própria ciência que é as mesmas substâncias em formatos partículas nanopartículas em tamanhos diferentes daqueles que nós estávamos acostumados a utilizar e regular e que hoje nos desafiam para além daquilo que nós já conhecemos é claro que vocês sabem que aquilo que é disponibilizado na atmosfera no oceano não encontra limites esse é um problema transfronter isso é um problema global e que requer ação coletiva requer que todos os países governos indústria e sociedade ajam conjuntamente para a sua solução para a sua prevenção e para o seu manejo e redução dos seus impactos além da disponibilidade via emissões via liberações no oceano em particular que é o nosso caso aqui de preocupação maior dessa audiência o comércio internacional também tem um papel importante como driver como espalhamento como força de espalhamento de uma série de materiais que ao fim vão se tornar resíduos ou vão ser acumulados nos oceanos e que vão criar problemas digamos assim para a nossa sociedade um outro aspecto importante que há uma tendência enorme em países de renda média China, Brasil, Índia, África do Sul de concentrar cada vez mais ou de atrair cada vez mais parte da produção que estava antes disponibilizada em territórios de países desenvolvidos então nesse sentido hoje pena que eu não trouxe o gráfico mas a produção de substâncias químicas que vão desde commodities até química fina e que praticamente é o que depois vai ser disponibilizado via emissões ou resíduos para nós dentro dos oceanos está 37% hoje baseada na China então nesse sentido nós vemos que há sim um trânsito grande dessa produção para os territórios de países em desenvolvimento ou países de renda média que não tem as mesmas salvaguardas regulatórias e institucionais para preservar a sua sociedade o seu ambiente dos danos dessas substâncias bom então eu gostaria de dividir com vocês alguns dos principais referenciais de atuação e nesse sentido é exatamente aí onde a gente busca fazer essa apropriação daquilo que os cientistas estão descobrindo dos novos efeitos e impactos que vocês estudam e a gente busca trazer isso como referenciais de atuação para que as regras do jogo possam induzir uma situação mais normalizada em relação aos impactos ambientais e à saúde os principais referenciais de atuação que eu traria aqui para dividir com vocês já foi mostrado aqui hoje em algum momento nas apresentações anteriores mas os objetivos do desenvolvimento sustentável embora sejam um referencial voluntário tem um papel fundamental de organizar a agenda global e os esforços de diversos setores rumo a uma mesma direção em particular a meta 14.1 que é aquela que se refere a prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos em particular de atividades terrestres incluindo atividades marinhas e a poluição por detritos e nutrientes exatamente o tema de interesse do debate aqui hoje eu também citaria um outro referencial e sugiro que procurem se interessem por um pouco mais de pesquisa em relação a isso é a abordagem estratégica internacional para gestão ambientalmente adequada de substâncias químicas ali está um dos principais freios da disponibilização de substâncias químicas indesejáveis me refiro a metais poluentes orgânicos persistentes no ambiente e que acabem ao fim colocando a exposição humana como uma questão grave já mencionei a agenda 2030 e me refiro em particular a um referencial bastante recente eu tenho certeza que vai ser tratado por Heves e Turra aqui em um momento posterior no dia de hoje são as resoluções da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente são resoluções recentes em particular a 1-6 e a 2-11 que focam justamente na questão dos plásticos marinhos eu inclusive aposto e talvez a gente possa vir aqui se vocês me convidarem para daqui a alguns anos falar novamente sobre isso que um referencial mais firme do que esse deve ser brevemente estabelecido essa é a minha aposta mais firme eu digo no sentido mandatório porque esse ainda é um referencial voluntário Regis aqui mostrou mais cedo as iniciativas brasileiras no sentido de atender a esse compromisso compromisso voluntário e tendo em direito internacional não significa licença para fazer se quiser significa que não há uma métrica ou uma meta que vincule a todos mas todos são obrigados a expressar seu esforço na medida da sua capacidade rumo àquele compromisso bom importante dizer para vocês por que as regras do jogo importam porque parte do trabalho e da ciência que vocês desenvolvem tem uma mútua influência nesse processo não só porque vocês são influenciadores geradores de informação e conhecimento e vão obviamente pressionar rumo a melhores regulações como as regulações também vão determinar muito do trabalho de vocês no campo e na sociedade bom então voltando aqui ao tema ou botando foco um pouco mais no tema que eu quero iluminar hoje que é a questão dos microplásticos que são partículas plásticas muito pequenas e dentro da agenda que nós trabalhamos no Ministério do Meio Ambiente estão as substâncias em si todos os usuários a juzante da indústria química de commodities químicas então isso inclui todos os produtos os usos dessas substâncias e também os formatos os nanomateriais e as micropartículas e nesse sentido as micropartículas plásticas que não são biodegradáveis tem sido utilizadas em uma série de produtos nós ainda não temos no Brasil um referencial regulatório que tenha definido que para fins de gestão os microplásticos são nós não temos essa definição ainda a própria academia ainda se debate sobre exatamente tanto para microplásticos como para nanomateriais qual é a interface qual é o qual é o de fato o conceito científico que melhor se aplica a uma boa regulação ou a realidade dos impactos que a gente quer prevenir ou dirimir no entanto a gente tem trabalhado em cooperação com vários governos o governo brasileiro e o Ministério do Meio Ambiente em particular nossos colegas da Suécia do QEMI da agência sueca para o controle de substâncias químicas tem uma definição que tem sido a nossa inspiração para tratar a questão aqui no Brasil então são as partículas plásticas sólidas menores que 5 milímetros em qualquer dimensão e insolúvel em ar muitas vezes essas definições regulatórias já está acabando essas definições regulatórias às vezes não são exatamente as mesmas que a academia sugere mas elas são importantes do ponto de vista da tomada de decisão como eu tenho pouco tempo e tenho realmente vontade de dividir com vocês uma série de aspectos eu acho que talvez aqui para vocês esse slide em particular que é um slide do Reino Unido um dos reguladores mais diligentes nessa matéria hoje em termos globais serve bastante para ilustrar o problema talvez para vocês seja pregar para convertidos se for me desculpe mas eu acho que é importante dizer que algumas fontes e essas aqui embaixo como é que eu aperto a balinha aqui tintas utilizadas em embarcações cosméticos tintas utilizadas em sinalização de tráfego tintas de construção civil produtos textos pellets principalmente pneus em pequena em pequena dimensão pellets de pneus em pequena dimensão são os principais contribuintes hoje do microplástico que está disponibilizado ou na superfície ou desculpe no assoalho oceânico e aqui eu tenho um pouco do percentual considerando que boa parte é que eu faço menção a uma abordagem estratégica extremamente importante para a gestão e governança dos oceanos que é a abordagem from source to sea esse tipo de abordagem justamente faz um nexo entre as atividades que estão sendo desenvolvidas em terra as atividades de transporte no oceano e a poluição que nós de fato identificamos e que vocês detectam nos trabalhos de vocês ou os impactos à biodiversidade ou à pesca ou à disponibilidade dos recursos como foi mostrado aqui então é importante desse slide sinalizar um pouco de que a questão dos microplásticos ela compõe um rol de problemas bastante complexo tem acúmulo no assoalho oceânico acúmulo na superfície em água superficial e acúmulo em praias aqui um pouco de estatísticas eu vou passar um pouco mais rápido mas atualmente considerando todo material plástico disponível nos oceanos globalmente se estima que 12,2 milhões de toneladas de microplásticos estejam disponíveis hoje então isso nos coloca uma emergência no sentido de agir na contenção das fontes é impossível já foi mencionado aqui para outros problemas resolver esse problema uma vez que ele estiver instalado então nós temos que controlar as fontes antes que elas possam colocar uma ameaça como essa aos nossos oceanos eu entro rapidamente aqui já mencionei o referencial de atuação eles são importantes porque eles dão os mandatos para aqueles que vão estabelecer as regras sobretudo da economia as regras que vão regular a economia para que ela se encaminhe em uma atuação que não permita a liberação desse tipo de material incontrolável nos oceanos então passo rapidamente por aqui e lembro que há um problema em particular em relação às microesferas plásticas além da sua própria composição da composição do próprio material plástico nós também visualizamos algo que vocês detectaram a ciência detectou a perspectiva de substâncias que tem características pop poluentes persistentes perdão que bioacumulam que persistem bioacumulam e se espalham parte dessas substâncias quando estão diluídas ou esparsas de alguma forma na atmosfera nos compartimentos ou no oceano elas passam a partir das microesferas a ter que tem capacidade de absorver essas substâncias químicas elas passam a se tornar ou a ter uma nova concentração onde antes não estavam concentradas essas substâncias são banidas internacionalmente poluentes orgânicos persistentes são atualmente 22 substâncias sintéticas que são banidas por terem características de persistir bioacumular e se espalhar além disso temos um outro efeito importante da disponibilidade de plásticos nos oceanos que são a desregulação endócrina que é a desregulação endócrina nesse sentido está claro que temos que ter uma ação governamental no sentido de coibir na fonte a possibilidade desses produtos sendo disponibilizados para a indústria e é importantíssimo sinalizar que para aqueles que acreditam no modelo de que o regulador deve ser blindado em relação ao regulado já estou me encaminhando para o final para aqueles que acreditam nisso eu tenho uma mensagem é bobagem a indústria tem um papel imprescindível na solução desse problema temos que trabalhar juntos e próximos para que alternativas sejam disponibilizadas e a gente possa induzir todo o sistema a uma melhor performance bom vocês sabem disso eu vou passar o destino dessas partículas certamente é algo dentro do conhecimento de vocês do ponto de vista regulatório é muito rápido o banimento não é uma preciosidade sendo discutida no Brasil o Brasil está em linha com os esforços mais recentes no mundo então posso citar a Suécia que baniu em 2018 os Estados Unidos que tem um ato de 2015 dedicado à questão das microsferas Reino Unido e Nova Zelândia que em 2018 também vão implementar regras nesse sentido Canadá que vincula o seu ato de banimento junto ao a gestão de substâncias tóxicas como eu mencionava e o Brasil bom o Brasil e aí eu chamo a atenção de vocês com uma audiência privilegiada e com uma responsabilidade adicional de vincular ou de acompanhar de maneira muito precisa o que está acontecendo no universo regulatório e de pressionar para que a direção que nós precisamos tomar seja tomada eu estive ontem na Câmara na Câmara numa audiência pública na Câmara dos Deputados onde a discussão se dava em torno deste PL ele proíbe a manipulação fabricação importação comercialização em todo o território nacional dos produtos cosméticos de higiene pessoal perfumaria que contenham microsferas o número está aqui é possível acompanhar pelo site e é necessário que audiências qualificadas como vocês tenham diligência em relação a isso como eu disse todos tem um papel a cumprir governo sociedade indústria comunidade internacional as recomendações vou pregar para convertido aqui mas essa é de fato a mensagem importante e aí respondo ao fim para encerrar além das referências da menininha ali enxaguando o rosto parece uma coisa ingênua uma atividade diária de todos nós escovar dente etc isso realmente faz alguma diferença controlar produtos que são utilizados em quantidades tão pequenas em concentrações tão pequenas bom 7 bilhões de pessoas escovando os dentes prestam um papel importante não é atividade humana econômica como as que foram mostradas aqui não é transporte navegação pesca é simplesmente a existência humana e presta um papel importante como fonte de poluição caros muito obrigada eu queria colocar o ministério do meio ambiente completamente à disposição de vocês não só para essa interação sempre que tiver oportunidade mas também para que vocês nos procurem quando estiverem interessados para aqueles que estiverem interessados em entrar um pouquinho mais no detalhe dessa incrível atividade que é absorver conhecimento e transformar isso em regulações inteligentes e em boa governança obrigada parabéns pela apresentação bom vamos então rapidamente a perguntas que podem ser dirigidas a qualquer dos três palestrantes temos uma pergunta de um internauta dirigida a professora Cíntia que diz o seguinte bom dada a exposição sobre o declínio da pesca e a ascensão da aquicultura considerando que a pesca possui atuação de uma enorme quantidade de trabalhadores e que a aquicultura apresenta níveis de impactos ambientais associados significativos frente ao histórico e ao atual contexto político ambiental do Brasil o que parece ser mais viável alcançar a sustentabilidade na pesca ou aprimorar o controle ambiental sobre a aquicultura pergunta difícil né sem dúvida algumas iniciativas tem focado na produção artesanal local de pescados a gente tem essa questão da da recomendação ela tem um um grande desafio que é a disposição de dados né então a academia também tem um papel bastante importante a gente não tem dados de avaliação de estoque consolidados de maneira ampla e global desde o revisê né vamos para quase 20 anos sem dados de avaliação de estoque sem estatística pesqueira então realmente as ações para aumentar a produção pesqueira são bastante complicadas do ponto de vista da pesca extrativa por outro lado o potencial de corpos hídricos né no Brasil é bastante significativa para a aquicultura mas há necessidade dessa regulação então infelizmente eu estava aqui pensando faltam técnicos como a Letícia com essa visão na área de pesca e e a gente não tem nenhuma nenhuma perspectiva em médio prazo até de que ações governamentais realmente sejam tomadas em relação ao manejo tanto da pesca quanto da aquicultura por isso é que de uns anos pra cá então eu tenho me debruçado sobre essas questões de trabalhar com o consumidor com a cadeia a ponta final lá do varejo pra ver se essa mudança de atitude do consumidor e do varejo disparam sei lá a questão econômica comece a pesar nas questões políticas e se tome realmente um rumo em relação a gestão da pesca no Brasil mas eu não sei não tenho uma resposta pronta pra essa pergunta que foi feita nós temos uma outra questão aqui que é do Matheus um aluno de graduação do centro de estudos do mar que foge um pouco ao que foi tratado aqui talvez a Letícia possa falar não sei mas ele pergunta se nós sabemos e temos quantificado o impacto dos fármacos dentro do ambiente marinho tá funcionando aqui? bom primeiro queria mencionar o reviser foi mencionado aqui eu sou uma cria do reviser adoro falar isso tenho um orgulho enorme desse trabalho do tempo em que ele foi uma política pública consistente eu diria no mínimo mais vigorosa do que as que sucederam esse momento da história da oceanografia eu acho onde investimentos previsíveis e dedicados estavam alocados a essa questão tenho saudades de realmente retomar essa capacidade do ponto de vista de gestão acho que a questão dos fármacos ela é hoje uma das mais desafiadoras em relação a todos os usos das substâncias químicas e os seus impactos nós temos por exemplo ainda se a gente for utilizar como referência pesticidas agrotóxicos que hoje está super em debate em função dos movimentos regulatórios reformadores que estão em discussão no congresso nós não temos estatísticas nem para eles que são emitidos diretamente ou em alguns casos pulverizados como por exemplo o caso da pulverização aérea em grandes quantidades no ambiente fármacos perpassa pelo uso não é um resíduo qualquer porque é um resíduo metabolizado por nós e simplesmente pelo uso humano e destinado nos efluentes domésticos em função da nossa própria existência então ele traz ele se coloca num marco no sentido de conhecimento e monitoramento extremamente desafiador muitas dessas substâncias às vezes são emissíveis em água principalmente então é um pouco difícil chegar a dados conclusivos a respeito disso nós não temos estatísticas hoje no Brasil nós estamos acompanhando de perto o Ministério do Meio Ambiente no sentido de buscar entender os efeitos dos fármacos sobretudo em água para água de abastecimento aqui em São Paulo hoje tem um programa conduzido pela CETESB o órgão ambiental do estado que monitora dois rios aqui na cidade eu não saberia dizer quais agora mas eu posso repassar aqueles que forem interessados acesso a esses estudos alguns já estão publicados o governo brasileiro participa de um grupo hoje que assessora o programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e que discute em particular efeitos de disrupção endócrina que são alguns dos efeitos atrelados à disponibilização de fármacos em água de abastecimento principalmente e um último ponto nós estamos hoje trabalhando no MMA e seus parceiros porque a Comissão Nacional de Segurança Química que eu tenho a honra de presidir o Ministério do Meio Ambiente é a presidência tem a presidência dessa comissão junto com o Ministério da Saúde e eu em particular há alguns anos desempenho o papel de coordenar os trabalhos no âmbito dessa comissão temos trabalhado desde 2012 na proposição de uma nova normativa para o controle de substâncias químicas de uso industrial e lá um dos defeitos de maneira a lei brasileira se o Congresso a tomar a proposição do Executivo por inteiro e seu inteiro teor nós logramos acordar que disrupção endócrina vai ser um dos critérios junto com persistência bioacumulação e espalhamento um dos critérios para a regulação e análise de risco e a gestão inclusive com restrição e banimento no que couber de substâncias químicas nesse sentido todas as substâncias antes de serem utilizadas ou seja antes de se tornarem um fármaco um produto veterinário um aditivo alimentar um agrotóxico um remediador um preservativo de madeira ou seja lá o que for ou mesmo uma substância que componha um produto eletroeletrônico nós já estamos trabalhando em marcos de controle de substâncias químicas especialmente metais e fitalatos em eletroeletrônicos não no resíduo mas no produto no equipamento mesmo no celular que nós utilizamos para que isso não se torne um resíduo que depois tem que ser manejada na perspectiva da sua contenção de uma substância extremamente perigosa esse projeto de lei se tomado e recepcionado pelo congresso da maneira como está proposto vai colocar o Brasil na vanguarda da gestão dessas substâncias por trazer a questão da disrupção endócrina que está associada diretamente ao uso dos fármacos para o centro da cena Muito bem Pergunta aqui Uma pergunta Primeiro queria parabenizar a mesa foi sensacional as apresentações e eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo de espécies óticas Marcelo antes de eu ir para o Ministério do Meio Ambiente eu estava à frente da Estação Ecológica de Itamôs e talvez seja o lugar mais contaminado de Coral Sol no Brasil Participamos juntamente com o professor Crid de alguns trabalhos e o acompanhamento na Estação Ecológica de Itamôs que são 29 ilhas e quando eu participei de uma audiência pública em 2015 promovida pelo Ministério Público Federal no Rio primeiro eu vi a academia muito polarizada com relação ao assunto opiniões assim completamente opostas e me chamou muito a atenção mas eu no fim eu lembro que eu fiz um questionamento que eu gostaria de fazer para você eu fiz para a Assembleia de que como que um gestor de uma unidade de conservação no caso 29 ilhas que foi criada a Estação Ecológica para proteger e conservar a biodiversidade do Costão Rochoso como que um gestor uma unidade de conservação deve se pronunciar nesse caso com relação ao manejo uma vez que se ele não fizer nada aquela biodiversidade ela vai ser mono ou bi-específica e vai descaracterizar completamente a função e objetivo de criação daquela unidade eu queria ouvir um pouquinho de ti a sua opinião olha eu não posso falar muito pela pela Execta Moes mas eu acho que eu posso colocar a experiência que eu tenho junto com a Execta Pinambás que acho que na verdade hoje ela integra revisa alcatrazis e a terceira maior área de conservação do Brasil se eu não estiver enganado o esforço é hercúleo o tempo de manejo e monitoramento é gigantesco tanto do ponto de vista de tempo como do ponto de vista financeiro e a sua pergunta me faz entender ou desculpa me faz eu me questionar que a criação de uma área de proteção tão importante e a preservação dela junto a todos os benefícios que ela pode trazer não só localmente mas como área versário para outros locais se ela não tinha que ser melhor aparelhada pelo governo ter maior quantidade de verba destinada ao monitoramento a pesquisa porque atualmente a realidade que a gente vive a gente tem grandes áreas protegidas mas elas não não estão aparelhadas para serem realmente protegidas e eu não estou colocando o recurso humano porque até onde eu conheço pelo menos o que eu conheço melhor da ISEC Tupinambás do Parque Estadual Marinho do Laje Santos o recurso humano é excelente o que falta mesmo é a aparelhagem e equipamento para poder realizar a tarefa Bom, nós estamos 30 minutos atrasados em relação ao previsto nós vamos fazer mais uma pergunta se todos estiverem de acordo seria a última e vamos reduzir o intervalo de almoço de uma hora e meia para uma hora para a gente voltar depois à tarde na programação normal por favor o microfone ali Alô Alô estou aqui temos duas não é para mim não, aqui então duas perguntas perdão é que eu tinha visto aqui não tinha lhe visto tudo bem por favor bom, então boa tarde já boa tarde meu nome é Lucila eu sou da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo da Fundação Florestal não está ouvindo? está um pouco baixo Alô sim, agora sim então está bom é o seguinte primeiro gostaria de agradecer os palestrantes eu aprendi muito foi muito bom eu queria fazer basicamente eu queria ouvir a opinião da Cíntia e do Marcelo também então eu vou começar pelo Marcelo para amarrar com a 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 Alô é Marcelo a gente tem enfim você desenhou aí todo o panorama do Coral Sol que é bastante grave no litoral norte do Estado de São Paulo isso está é muito visível o crescimento do Coral Sol nas ilhas você citou Búzios Vitória a gente tem Lanchieta Ilha das Coas está tudo infestado e a gente tem uma grande oportunidade de caminhar nesse aparelhamento que você está colocando que é realmente um esforço hercúleo de lidar com a situação visto que ela já está instalada que é por meio do licenciamento do petróleo e gás no caso a gente está falando do pré-sal nós estamos em pleno momento de fechar o licenciamento da etapa 3 do pré-sal já na etapa 2 a gente solicitou a gente fundação florestal que fosse feito o monitoramento da invasão de espécies exóticas ali na região essa condicionante não foi cumprida e a Petrobras ela tem tentado não cumpri-la dizendo que é impossível dizer que o CoroSol é culpa das plataformas visto que ela pode ter mil outros vetores além das plataformas e a gente está agora numa nova tentativa de não enfim não interessa de quem é culpa interessa que você faz parte do problema e vamos juntos tentar resolvê-los então a abordagem agora é essa então eu estou contando tudo isso porque a gente está precisando de muitos argumentos científicos o Regis apontou aqui que tem polêmica a respeito do entendimento do que deve ser feito com o CoroSol então eu quero agradecer a sua nossa palestra eu aprendi muito e eu quero logo mais chamar você para nos ajudar a acabar de escrever a próxima condicionante que realmente eu acho que a grande solução é a gente ter um aporte financeiro para conseguir fazer esses esforços os hercúlios o Tupinambás a Zeca Tupinambás ela tem uma condição muito diferenciada em relação a outras unidades que diz respeito ao número de pessoas que trabalham lá a pergunta por favor era só isso eu queria só comentar com ele eu queria comentar com a Cíntia Cíntia eu queria saber a sua opinião a respeito vai ser um prazer ajudar vai ser um prazer ajudar Cíntia eu queria saber a sua opinião a respeito do crescimento da piscicultura marinha você já deixou a sua opinião bastante clara mas a gente tem visto também no Litoral Norte um investimento muito grande do próprio governo do estado para crescer para aumentar o número de empreendimentos de cultivo de bijupirá especificamente e tem um discurso de que ele é muito apropriado para pequenos produtores esse tipo de cultivo e a gente tem visto que é o ao contrário quer dizer o que tem acontecido são grandes produtores pessoas com recursos porque isso requer um risco é um risco muito grande e requer um investimento muito grande até onde eu entendi então eu queria saber só a sua opinião a respeito obrigada obrigada eu vou confessar para você eu não tenho dados específicos sobre a questão do cultivo do Litoral Norte o que eu ouço dos agricultores é que existem grandes entraves ambientais para o desenvolvimento dessa atividade o bijupirá foi uma grande promessa o grande investimento feito ali que tinha a larvicultura em São Sebastião com os tanques em Ilhabela já acabou problemas de manejo conhecimento técnico da atividade levaram a falência da empresa e ela se desfez dos tanques das matrizes e tudo mais então é uma questão bastante complexa que demanda ainda muita ciência então o trabalho que a gente tem feito hoje é incentivar aquilo que está estabelecido e que precisa melhorar então a gente sabe que tem uma produção artesanal ali no Litoral Norte a gente tem os cercos flutuantes que são uma atividade de pesca bastante seletiva e que demanda informação em relação à qualidade nosso impeditivo para chegar no mercado para esse pescado é a qualidade do pescado não a forma como ele é pescado então a gente está trabalhando em várias frentes mas pessoalmente a minha intenção é valorizar a pesca artesanal das pequenas comunidades obrigado gente só complementando o Bjupirá ainda tem larvicultura acho que na Ilhabela tem em alguns locais São Sebastião e voltando na sua posição antes desculpa esqueci o seu nome Lucila o que eu sinto é que a gente precisa de forma geral no Brasil parar de tentar fazer as empresas elas subsidiarem grupos específicos de pesquisa acho que a gente tem que passar para o momento que esse dinheiro ele é repassado para agências de fomento e essas agências de fomento que são especialistas em gerir e trabalhar com essa gestão de valores abrirem editais de competição aberta sem prevalecer certos grupos de pesquisa e acho que assim a gente vai conseguir andar com passos um pouco mais largos obrigado uma última pergunta Cleito Ferreira Lino da reserva da biosfera da Mata Atlântica e eu acabo de voltar teve agora semana passada em Menorca a reunião da rede mundial de reservas da biosfera em ilhas e zonas costeiras então os temas aqui são eles são primeiro queria parabenizar pela escolha do tema dos palestrantes que realmente são temas que estão colocados no mundo todo mas eu queria destacar a pergunta em especial da Letícia no caso dos microplásticos que agora vamos falar assim o mundo está descobrindo realmente como uma questão importante e emergente e difícil de trabalhar mas teoricamente menos difícil do que a questão das invasoras por exemplo que você pode atuar na fonte como você disse na produção e na ou na redução da produção dos microplásticos etc isso deveria ser um esforço realmente internacional você falou de dois casos aqui a Suécia os Estados Unidos e o Brasil agora com um projeto de lei buscando banimento quer dizer não seria o caso do Brasil se reunir com outros países quer dizer ter um protagonismo de buscar isso como um acordo um tratado de âmbito internacional porque a soma dos países não necessariamente vai nos dar tempo de chegá-la e complementando o que você está falando pelo menos no nível de Atlântico Sul se eu entendi corretamente sua pergunta você está se referindo aos microplásticos aos microplásticos como um exemplo especial certo bom essa discussão ainda não está colocada internacionalmente no sentido da elaboração de um regulamento internacional embora esteja sendo ventilada em vários fóruns o professor Alexandre é representante brasileiro em um desses fóruns o Regis também nós que acompanhamos os fóruns internacionais referentes às substâncias químicas também estamos de perto discutindo essa matéria como eu disse a minha aposta eu reitero essa é a aposta da Letícia como observadora participante das negociações internacionais referentes a esses temas de que o próximo tratado internacional a última vez que o mundo conseguiu consertar a sua ação acerca de um regulamento ambiental foi o acordo a convenção de Minamata sobre o mercúrio que entrou em vigor no ano passado para o mundo em 16 de agosto de 2017 que estabelece o banimento dessa substância e a sua redução em diversos processos onde não é possível substituir completamente a minha aposta é que o próximo tratado internacional vai ser a ação coletiva em cima da questão do controle dos microplásticos que vai incluir não só a questão marinha mas todo o controle das fontes geradoras isso vai impactar diretamente a economia e a indústria por exemplo foi bastante interessante exatamente eu acho que é tempo ainda eu acho essa é a minha aposta e acho que o governo brasileiro tem adotado algumas posições vanguardistas nessa matéria o compromisso voluntário que eu acho que já foi anunciado e vai ser ainda explorado aqui ao longo do dia é uma demonstração disso eu acho que o Brasil a minha avaliação como pessoa como gestora dentro do Ministério do Meio Ambiente é no que depender da área de substâncias químicas nós vamos sim elevar a voz no sentido da importância desse controle junto com os nossos colegas que trabalham com a gestão de oceanos eu queria só fazer um último comentário já que eu estou com o microfone não posso perder essa oportunidade foi discutido aqui financiamento público eu acho que eu aqui represento um pouco da gestão pública e eu tenho eu acho que uma notícia triste e uma boa para comentar financiamento público é limitado e eu acho que não vai aumentar não vai aumentar eu não vejo tendência de aumento de financiamento público infelizmente para diversas matérias no entanto não há escassez de recursos tem muito recurso privado circulando nesse mundo e é necessário encontrar formas não só de regulação como de atuação da sociedade civil da academia mecanismos de captação para fazer esse recurso fluir para onde são as áreas de maior preocupação ou de maior relevância então nesse sentido eu acho que a gente está falhando ainda especialmente nós faço o meia culpa gestores públicos não somos bons em definir realmente mecanismos inteligentes de regulação que permitam fazer com que o dinheiro que está disponível flua e frua para os interesses que a gente tem da sociedade não somos bons nisso temos que melhorar mas isso não é só uma ação de governo é necessário que todos trabalhem na mesma toada não há falta de recursos eu não acredito nesse discurso há sim uma dificuldade com financiamento público mas na realidade a indústria está aí ela tem responsabilidade em relação ao que produz e disponibiliza nós precisamos ser mais eficientes em captar isso para gerar conhecimento e gerar controle ou prevenção que é o melhor ainda bom obrigado eu queria agradecer muito aos nossos três palestrantes acho que foi uma mesa super rica infelizmente um tempo muito condensado todos esses assuntos renderiam muito mais informação se a gente tivesse um pouco mais de flexibilidade no nosso tempo como nós gastamos 15 minutos nessas duas últimas perguntas vamos manter então uma hora de almoço e voltamos às 14h15 pontualmente tá ok palmas para os nossos obrigado obrigada obrigada obrigado pelo convite a gente vem aí e aí ó ó ó ó Obrigado.